Eleições 2012. Alguns municípios já estão solicitando as forças federais para garantir mais tranquilidade durante as eleições. O ministro da Defesa, Celso Amorim, foi ao TSE nesta quinta-feira pedir reforço para o Rio de Janeiro. O ministro da Defesa, Celso Amorim, se reuniu com a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, para tratar do envio das forças federais ao Rio de Janeiro durante as eleições. Quando questionados sobre quais municípios serão atendidos pela Força Nacional, o ministro da Defesa, Celso Amorim, disse que os nomes só serão divulgados após a decisão do plenário do TSE e a aprovação da presidente da República, Dilma Rousseff. Nós temos recebido, o TSE tem recebido, nós temos também indiretamente ouvido de preocupações em relação a certas áreas do Rio para que, digamos, grupos criminosos, de qualquer tipo que seja, não dificultem a presença de candidatos. Segundo a ministra, Carmen Lúcia, o procedimento será realizado para garantir a liberdade de expressão dos candidatos e dos eleitores. O TRE do Rio fez pedidos e isto foi levado para se verificar como tinha sido feito em 2008 e como se pode repetir, porque, como disse o ministro, tanto o TRE quanto o TSE querem que as pessoas possam livremente se expressar, quer candidatos, quer os eleitores, mas garantindo-se a normalidade democrática que vivemos no Brasil, ou seja, há uma federação, as forças estaduais é que garantem e no caso do Rio de Janeiro especificamente é que há essa peculiar situação de permitir que antes, num prazo anterior, se faça a presença de forças federais.